Eva Maria Noberto Silva tem 53 anos. Há 7 anos, a vendedora de Tumbiara recebeu uma notícia que nunca poderia imaginar, a de que tem uma irmã gêmea. Cheguei em Anicuns, eu ia para a Americana do Brasil, né, visitar meus familiares e uma senhorinha amiga minha que estava doente. Aí eu parei assim, pensei, todo mundo descendo para lanchar, né, tinha uns minutinhos para a gente ficar na rodoviária de Anicuns. Aí eu falei assim, eu desço ou não desço? Não, vou descer. E quando eu desci, eu sentei perto do moço. Quando ele olhou para mim, ele disse, moço, e cadê a sua irmã gêmea? Eu falei, moço, como assim, não tem irmã gêmea? Tem sim, procura sua avó, vai atrás da sua avó, procura ela. Aí fui, voltei, procurei e ela confirmou. Pouquíssimas pessoas sabiam da existência de uma outra criança. O segredo teria sido escondido do próprio pai da Eva, seu Francisco Noberto Filho. O nome da mãe das duas é Maria Carmelita de Freitas Noberto. A decisão de entregar a criança para uma outra família teria partido do avô de Eva, que já é falecido. Ele teria organizado tudo. E a informação que ela tem é que a irmã foi entregue para pessoas da região, próximas à fazenda ali onde elas nasceram, fazenda de Córrego da Ema, em Sarandi, distrito de Itumbiara. Mas não se sabe o nome de ninguém. E por isso, as buscas ficam ainda mais difíceis. Eu não desisto. Eu tenho muita determinação, muita vontade de conhecê-la, muita vontade de saber o paradeiro dela. Enquanto ela souber, porque é muito triste você ter um sangue seu e você não saber o que ia acontecer, onde que está. As redes sociais também se tornaram aliadas, mas ainda não foram suficientes para chegar ao paradeiro da irmã. O sofrimento se estende a toda a família, em especial a mãe das gêmeas, que guardou o segredo por toda a vida. Quando eu fui atrás da minha avó, que ela confirmou, eu fui atrás da minha mãe e eu contei para ela, ela baixou a cabeça, começou a chorar e ficou muito triste. E disse, é sim, minha filha. Nasceu sim, mas eu sofro muito, mas não tem culpa de nada. Quem decidiu foi o meu pai. Eu era muito jovem na época, seu pai também, e naquela época os pais eram ríspidos. E eles decidiam e pronto, e ele deu. Eva garante que não vai desistir da procura e faz um apelo para quem puder ajudar. Eu faço um apelo aos pais dela do tio, se for vivo, se não contou a verdade, que ela não é biológica, que conte. E também um apelo, se os pais não for dela vivo, que os familiares, amigos, alguém ligado a ela, alguém que sabe dessa história, que conte para ela. E eu faço um apelo a todos que tiver informação em relação a essa história, que entre em contato, que fale, porque para aliviar o meu coração, tirar essa cunha de dentro de mim, porque o meu sonho da minha família é encontrar a minha irmã.